Ele não vai chegar agora não, dá tempo para assistir esse filme. Tá ótimo. Manoel! Ei! Tô entrando. Oxi, você ainda tá assim, é? Rapaz, a gente avisou para você estar pronto já e você ainda não tá pronto. Olha, as meninas já estão lá no bar esperando a gente. Olha, foi no relógio aqui. Você vai tomar banho ainda, é? É, rapidinho, rapidinho. Ainda não, não. E agora, velho? Olha aí, olha aí. E agora? Olha, esteja rápido, viu? Nem morre não. Marcou aquela hora, avisou, tome banho antes que a gente vai passar aí naquela casa. Só pensou, velho. Ou talvez é isso. Não, velho. Demora essa? Sabe o que é? Eu acho assim. Será? Isso a gente tá fazendo aqui, tá? Só pode. Só pode. Nada é possível. Não é possível que ela espere pra fazer isso logo na hora que a gente vai sair. Oi. Marcou, é hora. Não, não é possível que ela tá fazendo. Será que o safado tá fazendo isso que eu tô pensando? Eu tenho certeza. Rapaz, é. Onde quando demora assim no banheiro, você já sabe o que é, né? Hummm. T гоs Laura? Onde quem tem um cánão. T��� vendor Pázzal. Tchau. Osagrões. Tijk! Tervedver porta. T tudal. Tijdia. Trницу de pedestal. Tosten. Tchau, tchau.